Fala pessoal, tudo bem com vocês? As primeiras medidas de Ronaldo como dono do Cruzeiro, concorrência inglesa e um convite a André Sanches, isso mesmo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom pessoal, aos poucos a gente vai entendendo como está funcionando esse processo da compra do Cruzeiro pelo Ronaldo Fenômeno, que aconteceu o anúncio no último sábado, depois da Assembleia Geral da sexta-feira, transformando o Cruzeiro no Cruzeiro SAF, na Sociedade Anônima do Futebol, que é uma possibilidade para que os clubes se tornem empresas, consigam vender as suas ações para sócios investidores, isso por conta de uma lei federal que foi aprovada neste ano, inclusive. O Cruzeiro faz o primeiro movimento de outros clubes que podem seguir o mesmo rumo para poder se sustentar financeiramente, especialmente clubes endividados, como é o caso do Cruzeiro, que não aguenta mais a Série B e que no ano do seu centenário, incrivelmente, que não tinha nada para comemorar, antes do apagar das luzes de 2021, recebe esse presentão do Ronaldo comprando o Cruzeiro, numa medida que deve salvar o clube. O Ronaldo tem uma expertise em outros clubes, teve uma parceria com o Fort Lauderdale nos Estados Unidos, o próprio Real Valeador ali na Espanha e agora num clube, digamos, que permeia, que domina parte do coração do Ronaldo, ele tem outros vínculos por aí, mas ele ama muito o Cruzeiro, foi revelado no Cruzeiro e tem um nome muito forte no mercado, para atrair investimentos, atrair investidores. Então, é tudo em volta disso que se baseia essa compra do Ronaldo e a expectativa de sucesso que a gente acha que vai rolar. Agora, para a gente entender, já tem reuniões agendadas, o Ronaldo já está conversando com o Cruzeiro, para poder resolver algumas coisas urgentes no clube. A gente sabe que tem a dívida de um bilhão, que vai ser paga aí nos próximos anos, o clube conseguiu, com essa manobra jurídica ou técnica de se transformar num clube empresa, de ter seis anos para pagar 60% da dívida, depois mais quatro anos para pagar os outros 40%, ou seja, dez anos para pagar utilizando recursos dessa empresa, mas apenas 20% da receita da sociedade anônima e também mais 50% do lucro. O restante, então, o Ronaldo vai investir no futebol. Vai ter uma parte para pagar dívida e a maior parte para investir no futebol. A tendência é que o Cruzeiro monte uma equipe competitiva para poder subir imediatamente, voltar para a elite do futebol e isso vai fazer com que o clube capitalize recursos com premiações, com patrocinadores, é tudo uma engrenagem que precisa ser feita e que no futebol, o futebol permite isso porque é um grande potencial de lucro. O futebol gira muito dinheiro, gera muita receita e o Ronaldo sabe disso, sabe disso. Então, não investiu no Cruzeiro à toa. Ele também será beneficiado com isso. Não pensem que ele está sendo apenas solidário, apenas generoso. Não, o Ronaldo está fazendo um negócio. E por que o Ronaldo foi escolhido? Também por conta disso, não é só por conta da identificação. É por conta de todo o nome que ele tem, toda a expertise que ele tem no mercado. O Cruzeiro, ou o Ronaldo, tinha a concorrência do Fenway Sports Group, que é o grupo que comanda o Liverpool. Por isso que a imprensa internacional falou que o Liverpool era uma concorrência ao Ronaldo. Esse grupo, o Fenway, ele tem o Liverpool e tem o Boston Red Sox, por exemplo. Eu estive lá no Fenway Park, em Boston, um lugar lindíssimo. Esse clube de beisebol, no caso, e também o Liverpool de futebol, entre outros clubes mundo afora. Isso é uma prática muito comum no mundo. Você tem o Group City, por exemplo, que tem o Manchester City, tem o New York City, tem o clube no Uruguai também e tem clubes espalhados mundo afora, controlados por um mesmo grupo. O Ronaldo, que tem a Tara Sports, que comanda, por exemplo, o Real Valladolid, ainda não está decidido isso, mas pode ser um braço da Tara Sports, essa empresa que vai comandar o Cruzeiro, ou pode ser uma outra empresa também. Mas não há nenhum impeditivo para que o Ronaldo tenha uma empresa, como o Group City, como o Fenway Sports, para comandar clubes mundo afora. Pode ser que isso aconteça. Então, a partir disso, o Ronaldo venceu a concorrência com o Liverpool, apesar do Liverpool estar vinculado a um grupo que já tem uma expertise no assunto, mas porque o Ronaldo é o Ronaldo, vai estar muito mais próximo, é um cara que conhece o clube, conhece o futebol brasileiro e que já tem um conhecimento de mercado a respeito do assunto. Bom, aí surgiu uma informação que o meu timão descobriu, de que o Ronaldo teria sondado o André Sanches, é ex-presidente do Corinthians, para ser o CEO do Cruzeiro nesse processo todo. O Andrés carinhosamente respondeu que sou Corinthians. E a gente tem uma boa relação com o Ronaldo, eu sou amigo do Ronaldo, mas aqui é Corinthians. Então, ele não vai defender, comandar, gerenciar outro clube que não o Corinthians, o André Sanches, que já deixou a presidência sucedida pelo Duílio Monteiro Alves. Mas foi curioso, eles têm uma relação desde a época que o Ronaldo jogou no Corinthians, lá atrás, em 2010. Então, realmente, houve esse convite, mas já foi recusado. Agora, as primeiras medidas do Ronaldo no Cruzeiro, como eu já falei, tem a dívida lá, que vai ser paga a longo prazo, mas tem coisas que ele precisa atacar de forma emergencial, essencial agora. Que, por exemplo, o Cruzeiro não pode contratar jogadores. O Cruzeiro está impedido pela FIFA de contratar jogadores, por conta de dívidas que tem lá. Essas dívidas giram em torno de 15 milhões de reais. Então, isso vai ser imediatamente pago, para que o Cruzeiro receba a autorização e consiga inscrever. Inscrever jogador não é contratar, inscrever, mas dá basicamente no mesmo. Só que o Cruzeiro já tem nove jogadores encaminhados, engatilhados, contratados praticamente, que não podem inscrevê-los. A partir do momento que houver essa liberação, ele começa. E aí, a gente vai ver um Cruzeiro fortíssimo no mercado da bola, anunciando jogadores dia após dia, porque eles estarão devidamente inscritos no BID. E aí, o bolso vai liberar, porque nesse momento o Cruzeiro está impedido até disso. Mas tem outro detalhe. Como o Cruzeiro, por gestões anteriores, chegou a antecipar cotas de televisão para todo 2022, que está comprometido, olhem o tamanho do problema, então o Cruzeiro vai ter, obviamente, um déficit de receita. Ele não vai receber cotas de televisão que ele receberia em 2022. Isso tudo já foi antecipado e, como sabemos, não foi aproveitado no clube, para não usar outro termo aqui no vídeo. Então, tem muitos salários que ficaram atrasados, vencimentos, por conta disso. O Ronaldo precisa quitar isso urgentemente, porque também passa uma ideia para o mercado, para os jogadores, para o próprio clube, de que agora chegou um investidor e que tudo vai ser resolvido, de que a dívida vai ser paga, que os jogadores vão ser contratados. Mas e quem está lá carregando o piano com vencimentos atrasados? Então, esses caras precisam ser cuidados. E é isso que o Ronaldo pretende fazer. Quitar todos os salários e vencimentos atrasados, não só de jogadores, mas de funcionários. Pagar essas dívidas com a FIFA para poder inscrever jogadores e aí sim começar do zero. Essa é a ideia do Ronaldo, a partir de agora, para resolver nos próximos dias e começar 2022. Aí sim, costurando a forma jurídica, técnica, definitiva dessa empresa com o Cruzeiro, para começar a contratar, montar uma equipe competitiva e também ir angariando recursos e pagando aos poucos essa dívida. É um processo longo, demorado. Não é uma coisa que você resolve da noite para o dia. Obviamente, vai ter muito trabalho pela frente, mas existem medidas muito estabelecidas, muito claras do que precisa ser feito. Todo mundo sabe. Pagar as contas, montar uma equipe forte para o Cruzeiro voltar à elite do futebol brasileiro o mais rápido possível. Foi uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, mas muito bacana. Acho que é um movimento que vai ser copiado por outras equipes, por outros clubes, outros investidores. O Cruzeiro segue com a dívida da sua parte associativa, é importante dizer isso, mas a empresa consegue pagar uma parte também, exatamente por esse cálculo que é feito de 20% da receita, mais 50% do lucro e essa dívida vai sendo paga. O Ronaldo também fica a cargo dessa dívida no momento em que ele adquire 90% das ações do clube, mas tem esse mecanismo para pagar e utilizar a maior parte para investir no clube. R$ 400 milhões foi o valor revelado pelo qual o Ronaldo comprou o Cruzeiro. Comprou as ações, a gente fala comprar, mas se tornou um sócio majoritário, comprando 90% das ações do clube. E aí, o que vocês estão achando aí dessa história do Ronaldo no Cruzeiro? Trouxe mais detalhes e à medida em que o tempo for passando, obviamente eu vou seguir trazendo mais informações para vocês aqui no canal. Cruzeiro vai vir forte, hein? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!